Também em São Vicente, em muitas escolas, o rácio de 30 alunos por turma não está a ser cumprido. Há salas de aulas pequenas com 37 alunos. A delegada local do Ministério da Educação justifica que no sétimo ano há um elevado número de alunos e que nenhuma criança pode ficar fora da escola. Esta manhã em São Vicente, a TCF constatou que as aulas arrancaram com turmas com muitos alunos. Em algumas escolas, como na secundária Jorge Barbosa, existem turmas com 36, outras com 37 crianças, ultrapassando a média do rácio de 30 alunos por sala, o que preocupa os professores, tendo em conta a pandemia da Covid-19. Estão próximos uns dos outros. Praticamente, olha, eu não tenho espaço ali com a secretária e ainda por cima com a máscara. Então fica um bocado difícil, quer para os professores, quer para os alunos. E antes disseram que o rácio, ou a média, era de 30 alunos para poder haver um bocadinho mais de espaço para poderem estar mais à vontade. Agora temos 36 alunos. Eu não sei como é que vai ficar isso, mas vão ter que explicar porque é que nós temos 36 alunos e não 30 ou pelo menos 32 alunos. São muitos alunos, nós não podemos deixar nenhum de fora e a escola já não tem muito espaço também, não é? Então nós temos que ver isso, o que é que nós vamos fazer para solucionar esta questão, para que não haja nenhum constrangimento. Mas cada um tem que usar a sua máscara, fazer a sua higienização, para que as coisas, para que cada um faça a sua parte e decorra na normalidade. Na escola do EBO Mestre Batista em Monte Sossego, com pouco mais de 300 alunos, as crianças têm carteiras individuais e as turmas têm menos de 30 alunos. Da manhã nós temos um rácio de 25 alunos. À tarde nós temos 27. Como é que vão fazer em termos do intervalo dos alunos? Vão ficar na sala de oito e meia até a meia e meia ou terão uma pausa? Nós temos uma pausa para a refeição e também os alunos, os professores levam os alunos para a casa do bem. Para os estudantes, a expectativa é boa neste novo ano letivo. Muito esperar para poder passar, pegar na garra na escola. Esperamos que tudo dê certo. Aqui em São Vicente, o ano letivo arrancou com 17.300 alunos, 1.100 professores. Temos 32 escolas do ensino básico obrigatório e 5 escolas secundárias. Com a imagem da Silvana Oliveira, Odeir Santos, TCV.